Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu, o Léo e o Joe, aqui numa missão suicida. Missão suicida do caralho que o Léo inventou e o Joe e eu não estou sabendo de nada. Os caras pegam e tacam aí e ainda falam para mim, não vai errar tiro não seu viado. Mas tamo aí, o Léo, explica aí o que nós vamos fazer. Bom galera, pelo que eu estou sabendo aí, o Joe falou que ia matar um dragão que não é matável. O Joe falou para o cara, então a gente vai tentar matar um dragão, que dragão que é Joe? É o Iverni. É esse mesmo cara, é o demônio esse filho da puta, que derrete até metal e o cara quer matar ele com balinha. Então vamos ver o que vai acontecer velho. Cadê ele, cadê ele? Eu vou ficar só olhando tranquilo de longe porque o pau vai comer velho. Favorável, favorável ainda né? Onde ele está? Está na ilha dos carnívoros, aí onde é que você está indo aí mesmo? Aí reto aí, nessa ponta aí ó. Isso, vai devagar aí filho, que a hora que renderiza essa porra aí, o bichão já vai tocar a musiquinha de uma égua cara, é uma musiquinha alta galera, é uma musiquinha meia sinistra cara. Ele estava tomando um choque aqui ó, está com medo. Ele não está mais aqui não velho. Não, ele está sim, ele está sim. Aqui atrás, não é o Léo caralho. Eu já ia meter o sarrafo no Léo cara. Está abalado tio, relaxa. Não, brinca não, brinca não que ele sumiu. Tenta procurar aí de volta. Vai Léo, vai Léo, vai Léo, procura aí. Estou dando uma volta aqui. Começou uma música. Pô, velho, ele estava por aqui mano. Começou música de alfa né. Sim. Galera, essa musiquinha é de alfa cara, então pra gente não tem finalidade, a gente quer o dragão celestial, o dragão fooddall, o dragão imorrível. Ah mano, sacanagem que esse dragão sumiu. Ele está na ilha dos carnívoros, dá uma volta lá Léo, dá uma volta lá. Dá uma volta lá e fala pra mim se ele está lá. Isso, vem, vem, ilha dos carnívoros. Beleza, eu estou chegando. Ele está aí, não está? Aí galera, olha o demônio aí na frente aí. Aí, o Léo. Galera, o Léo, você está gravando? Estou gravando. Então, vocês querem ver a segunda parte aí? Segunda, como é que eu posso dizer? Quer ver na outra câmera né? É o Léo. Atira, atira. Está acertando? Não. Não mano, como é que eu vou acertar aqui? Eu vou... Eu vou... Eu vou nem chegar perto, velho. Mas... Vai cara, lá com a mão de ser cuzão, viado. Eu estou perto. Chega perto, chega perto aí. Estou quase enfiando o demônio. Olha a música. É o demônio. Ele levou, porra. Ah, ele correu. Está vindo. Para trás, para trás. Ai, mata. Eu estou atirando, estou atirando. Música, é a música. Tira, 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 caralho. Estou atirando, porra. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah E aí E aí E aí Olha ele foi atrás do leão Ele foi atrás do leão Vaza leão Vaza vai atrás do leão Oh ele é soprano Quase velho Quase ele acertou fogo Mano Pega ajuda lá caralho Cadê a porra de foto aí Atira a foto Vai pega lá Volta lá Ô mano como é que eu vou atirar dessa porra aí Vai 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 lá Não deixa eu arrumar a foto aqui Vou morrer O bicho tá vindo aí cima Ah matou o leão mano Ele matou meu bicho Agora vai me matar Já era O bicho tá vindo Não ele não tá Pode ir O bicho matou o bicho Matou o leão Matou tudo É louco o bicho O bicho que bebe não avisa Não ele não tá vindo não Beleza É louco mano Caralho mano Mano uma baforada Você é louco Isso que demorou um pouco velho Ô louco irmão Ele tá vindo ô Joe Tá Ele tá chegando próximo Ele desapareceu porque é renderização do mapa Mas Ô louco Ai caralho Aqui em cima de novo Aqui caralho Ele matou o bicho Tá longe Vai Dá uma segurada Vai acelera Ai Nossa Ai Caralho Ô tio O cara é de Quetson Aonde? Ele da nossa base lá velho Fazendo o que? Ô Léo Tá batendo a base Por que irmão? Era de Cotrigo O que que tá pegando aí? O cara entrou na base? Coitado do metralha morreu Lógico né mano Não tem nem jeito Tem até dragão aqui Me atacando aqui Ó no pântano Olha lá ó Foi morto por um badass Drake O que você falou? A águia não pega o cara de cima do Quetson? Pega Por que que eu não tô conseguindo pegar velho? O que que o cara tá aí Léo? Eu nasci aqui Tá vindo pro obelisco verde aqui ó Chega aí Eu nasci na sua base aqui cara Não eu tô Eu nasci no pântano E aí tinha o cara com o Quetson aí dentro Da minha base? No pântano? É Olha que filha da p*** O que ele tá fazendo aí? Ele tá me atacando agora com o Quetson Vem pra cá Dion Tem como você vir pra cá? Ele tá aí? Tá Vai lá Vai lá Ataca ele aí Nod, 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 Nod É de que tribo? É do Pokémon Ah, mata ele Fério que é do Pokémon? É Eles não querem que eu vou limpar a base dele agora não né Não, vamos limpar a base dele Vamos Vamos limpar a base dos caras Agora foi guerra Cala a boca grigo filha da p*** Você tava dentro da minha base seu p*** Cadê ele? Tá aqui perto do obelisco verde Pô, eu tava quase matando o bicho velho Tava nada p*** Mentiroso da p*** Amigo, o caralho Você tava dentro da minha base, filha da p*** Eu tô perto do obelisco verde aqui Eu tô no obelisco verde Tô voando aqui com ele, ó Na onde? Coloca ele na nossa base de esmaia ele Vamos colocar ele no caixote Não, é que eu tô com a águia e coisa Na onde que tá? Perto do pântano, no obelisco verde Eu tô no obelisco verde Ó, ele tá voltando, ó Eu peguei uma águia lá, ó Tá vendo o dragão verde? Isso, tô em cima dele Achei, achei Esse cat aqui? É Arregaça Agora tá correndo Arregaça ele Vai filha da p*** Ele tava dentro da base lá e o portão tava aberto Não sei se ele pegou alguma coisa Aê Filha da mãe Vai otário Matou o cara também, será? Não, o cara caiu aqui Aonde? Não, não, ele morreu Ó, o dinossauro tá pegando ele aqui, ó Cadê? Pega ele, pega ele Não deixa o dinossauro pegar Cadê ele? Cadê ele? Tô vendo, cara Vamos limpar a base deles lá Já tô limpando Já? Cadê você? Então mostra aí onde você tá Eu tô na base dele aqui Aonde? Fala pra mim Já tem conteúdo aí, ó Fala pra mim, ó Onde vocês estão? Segue a praia Mas... Como se fosse lá pra ilha, irmão Perdeu dos carnívoros? Não, a dos herbívoros lá A ilha onde é a nossa base Tá, peraí Tô voltando pro... Pro pântano Aí vou pegar a praia Isso Gente com a praia Espera aí, espera aí, ô Diô Pra mim ver É a praia indo pra ilha dos herbívoros lá Ah tá, não, tô chegando aí O cara tava fazendo o que na nossa base? Não sei, cara Ele tava lá dentro Com o Edson Eu tô aqui, ó Bem de frente com a ilha dos herbívoros Tem uma base aqui, ó Que tem um rex Tem uma águia deles aqui voando É isso mesmo E aqui? É, aí mesmo Ah, então peraí Eu vou pegar o giganto lá Aí, ó Não deu certo o dragão Mas vamos ter um ataque aí, ó Mas o giganto, será que aguenta? Você tá com o católico de guerra aí? Tá Tá, tá Qual que é o alerta desse giganto dele? O macaco também Olha lá, tem um macaco, ó Só que o católico de guerra aqui já era Por quê? Ele limpou tudo a sua praia do bicho Só tem três fotos Ó, ele tem uns quets aí, ó Tem um giganto aí, ó Pega o macacão nosso lá Que você faz a limpa aqui Onde tá? Tá lá? Vou lá buscar Tá lá na base Ô, o maluco tá tirando Já matei tudo Ô, Léo, tem bicho aí? Eu tô indo com a águia lá Vou pegar um bagunzinho Vou pegar um presentinho pra ele É, eu também vou lá Também Tem alguma coisa aí que eu posso usar aí? Depende do que você quer, mano Tem uns bichos aqui Tem macaco Eu quero só destruir a base do fio de uma égua Pra largar a mão de ser besta Pra não pousar na nossa base de novo Falei pra aquela hora lá, mano Não vamos deixar esses caras Não vai crescer Porque a gente vai destruir a base dele inteirinha Ele tá atirando em mim Ele tá atirando em mim Sai daí, sai daí, sai daí Mano, esses caras não querem guerra não, né? Não, acaba com a base deles Vão acabar com a base deles Eu vou limpar tudo Vou limpar tudo agora aqui, ó Tô botando com o que é, tô de guerra Eles tão querendo atacar a base aqui Ou não? Não, acho que não O macaco vira ou o Leo ir lá ou não? Você vai junto? Eu vou, cara Só que eu peguei um bagunzinho diferente aqui pra eles Tira Tira Tem um gigante aqui, cara Esse gigante não dá Não, eu sei Mas eu vou de macaco lá Eu acho que o macaco é mais fácil, ou não? É, pode ser Tem RPG? Tem RPG? Tem RPG? Tem RPG? Eu já tô, já tô levando RPG já Show, eu vou de macaco então Vai com o macaco, eu vou, mano Eu vou subir lá em cima Eu vou arregaçar a casa deles no RPG, velho Vai, vai de dragão aí, alguém O problema é de... Você vai do quê? Você vai do quê, Leo? Eu vou de macaco Eu vou pegar um dragão, né? Vou pegar um dragão Eu tô de águia Mas eu vou pegar um dragão Cara folgado da porra, mano Ó, o portão tá aberto aí Deixa eu fechar aí, peraí Não, ele abre Quando a gente chega ele abre Eu não sei porquê, mano E por onde que sai? Sai pelo... É reto aí, ó Tem um... Cara, o pior é que eu acho que os dragão tá sem sela, cara Puta que pariu Eu perdi a sela de um lá, né? Caralho, é dentro d'água mesmo, Leo? Sai? Alguém... Alguém consegue fechar o portão, hein? Deixa que eu vejo o seu fecho Matei umas águias deles aqui Fechei, nego Filha da puta, cara Perdi muita coisa com aquele dragão lá, mano Tô indo com o macaco lá, cara Vocês tão já na base já ou não? Já Já Vai, segura um pouco aí de coisa aí pra mim matar também Não vi, não vi ali Não sei É RPG ou você tá com RPG pra destruir algum cofre se tiver, Leo? Eu tô dando aí na casa, pô Acabou com a casa O cara é casinha de pedra, pô Não tem nada Você tá andando com o macaco, é? Nossa, acabei com a casa dele, velho Vê se o macaco dele tá on Porque tem um macaco dele aí que ele tava em cima Vou tentar pegar com a... Com a... Como é que fala? Com a águia eu não consegui Quase deu merda, velho Sem querer apertei Ele tá atirando em mim aqui, ó No gorila, ele tá em cima do gorila Como que ele tá atirando? Sei lá Ó, o macacão chegou ali Aí eu rebento o gorila Pega o gorila O gorila, o metralho O gorila O dodô ali pode deixar, pode deixar, pode deixar aí, ó Vou dar um suporte O gorila, metralho Eu tô tentando aqui, mas... Tá, pô, um tanto de bicho Tá, pô O ativo gorila nosso já era, hein Tá indo? Morri Morri Morri, porra Eu vou com o giganto aí Mateu o macaco dele, grandão Caramba, não consigo nascer na cama Já era o badass Dá uma segurada aí pra mim, mano Deixa alguma coisa aí Caralho Porra, ela limpou? Ah, tá de brincadeira, cara Tem tartaruga aqui, ó Tem tartaruga aqui, pode vir Ah, tartaruga é seu nariz Não cair, tartaruga vai cagar É, tartaruga dele Tartaruga dele aqui, pode vir Mas também vamos falar sério, cara Vocês viram o tanto de bicho que montou em cima do macaco, cara? Ó, blood mother aqui tá do meu lado, cara É a primal? É É Mentira Sério, ela tá do meu lado, é que eu tô correndo dela Tô de gigante, mas tô correndo Tá, mano, eu vou sair fora Ó, tô aqui, ó Tô aqui, ó Ó, passou embaixo de mim Ela tá ali do lado, ali, ó Você não vai lá, não? Destruir o resto da base? O resto da base? Não, porque não tem mais nada lá E os bermud? Tem, só tem bermud E o cara, não achou o cara? Não Cara, meteu o pé, velho Vamos tentar destruir o resto lá, cara Não, pegar o que dá pra pegar lá, cara Vamos lá, ó Ô, Joe Mas fica lá, não Não sai não, velho Mas tem coisa lá? Não, não sei Vamos dar uma olhada lá O problema é que ele pegou as passas Já tô indo lá, peraí Não, não some de lá não, velho Você tem que ficar lá, cara É porque eu tô matando uma coisa aqui Mata aí, mata aí E depois você volta aqui na base Você sabe onde é que é? Ah, mano, pelo amor de Deus, cara Eu não acredito, velho Ele pegou, acho que 50C4, mano Não, ele não vai Vixe, filho Eu tô destruindo tudo aqui Não, mas a base lá do pântano lá Ele vai invadir Com 50C4, ele invade Não, ele invade lá e faz tudo Mas lá não tem nada, Léo Lá não tem tanta coisa importante Qualquer coisa eu migro pra base Onde você tá lá E já era, cara Então, mas tem que pegar esse cara, velho Agora onde ele vai Eu não... Puta que pariu Fudeu tudo Vaza, não vai morrer não, cara Já era, morreu tudo Morreu o quê? Nossa senhora Vou meter um pé Já era, mano O que é, só vai morrer Ah Deixa eu pegar a cela do... Ai, caralho Não deu nem tempo Cadê? Ô, Léo Ele tá metendo o C4 aqui no mim É RPG, cara Aqui, na parte de cima Aqui na parte de cima Vem logo Tá, tô chegando Matei, matei, matei Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Sim, sim, matei Matou o cara? Deitei, deitei ele Deitou o cara? Sim Show Vamos prender ele Não vai, não vai matar não Pega ele, não mata não Pega tudo Como é que o gigante tá lento aqui Mas daqui a pouco ele... Pegou tudo? Pegou C4 Peguei tudo Faz o... Faz o... A gaiola e prende ele De gato branco ou de quem é? Meu Cadê ele? Não, brinca não O cara tá em cima dele, vai matar Não, Léo Vai devagar aí Isso Porque se você passar muito correndo Muito... Só que você colocou a... A... A gaiola aí A gente vai ter que vir tratar dele aí, cara Galera, é o seguinte Gente, esse cara aqui Acabou pousando numa base que não devia Tá eu e o Léo aqui Cadê o Léo, você? Com o gigante Tô aqui embaixo Show, deixa eu mostrar Deixa eu mostrar o gigante O gigante gente boa Que é o gigante Gigante de coelhinho Olha que porra Mas tá ali A gente tá matando aqui Porque é o seguinte, cara O cara fez palhaçada E a Sargentavis aí Tem mais corpo aqui embaixo Tem mais corpo aqui embaixo Pera aí, eu vou descer Vou descer Desce aqui Ô, 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 Dio Oi Que a coisa a gente já prende uns par dele, cara Já prende tudo, velho Vocês filha da puta Desce aqui, mano Desce aqui Ai, caralho Não entra em rage, não Nossa, velho Achei que ia entrar em rage Cadê o cara? Tá aqui, ó Aqui na frente, aqui Ah, já vi Ó, tem Tem mais um corpo aqui, ó Já peguei tudo do inventário dele Não vai fazer mais nada Carne podre Carne podre Mano, pega todos esses bagulho que tá aí Ô, metralhada Eu tô Eu tô Tô pegando Mas o que for desnecessário Eu não vou pegar Mas O que for necessário, filho Opa Fósforo é bom Não é fósforo? É bom? Pega tudo, velho Tudo, tudo Porque nós perdemos uma pá de coisa Pra esses filha da puta Então vamos lá Vamos pegando as coisas aqui Galera, é o seguinte A gente tá raidando os caras Porque os caras Acabou O que que eles fizeram, né? Eles pousaram na nossa base Sem Sem nada Tipo do nada, né? A gente foi matar Um dragão Né? E eu acabei morrendo Quando eu nasci na base E o cara tava de quetson lá dentro E o portão tava aberto Tá ligado? Eu não sei se o portão tava aberto E sei lá Não sei se ele pegou alguma coisa E foi aí por isso Que a gente resolveu Raidar os caras Tá ligado? A gente não ia raidar os caras Né? Mas os caras Pô, foi fazer o que lá dentro da base? Perdeu o que lá? Tá ligado? É, isso aí é foda, cara Então Agora já era Pô, muito obrigado pelo metal Olha lá Até foco e o T.U. Não sei o que Foque e o mano Cê é gringo é safado Vagabundo Deixa eu colocar aqui, ó Gringo safado Nem berremute vai sobrar nessa porra Gringo safado Olha lá Gringo safado Tá ligado? A culpa foi dele mesmo, velho Entendeu? A culpa foi dele mesmo Que entrou na base O que ele vai fazer na base? Entendeu? Então é gringo safado Tá ligado? É gringo safado O Léo tá destruindo o resto da base Ou não? Ainda não? Vou acabar com tudo Não vai sobrar nada Entendeu? Vou subir no meu gigante aqui também Cadê o meu gigante? Tá aqui Vou subir no gigante Já subiu de leve Vou subir o mili dele Pra debuiar tudo Ô, Dio Oi Tem mais um corpo aqui embaixo Se você quiser pegar Daqui a pouco, peraí Beleza Aqui, ó Deixa esse aqui pra mim Vai Aí, pronto O seu gigante tá no talo, hein, Léo Tá Quebrar até a fundação Não vai sobrar nada E essa águia aqui? Por que que ela veio aqui? É a que eu tava Ah, entendeu E o cara matou você, sem vergonha Você conseguiu Ô, Dio Conseguiu recuperar os bagulho? Sim, sim Tudo Show Então, galera É o seguinte É isso aí que acontece É, tinha insígnia, né Peguei, peguei De quem fez essa basezinha aqui? Eu Puta, já ia destruir, velho Carne, não Tem mais uns Ô, tem que ver se os caras não tão atacando aquela base lá do pântalo, né Não abre a porta não, Léo Ah, eu já vi que ele tá aí dentro Mas ele acordou? Não Ele tá acordando Ah, você acordou E as coisas que tá dentro? Não, não De boa Voltou Galera, mas é o seguinte, cara O vídeo vai ficar meio extenso Vou dar uns cortes aqui, outro ali Mas, cara É mais ou menos isso aí, cara Ó, sela Sela tem de mato aqui, ô, Léo Tô pegando Não, mano Pegar tudo, velho Tô pegando umas selas aqui, cara Valeu, hein? Fica aí, ó Uita aí que eu vou Oi? Peraí, tem mais Tem mais mala aqui, ó Vou ver o que tem dentro desses bagulho, tá? Vou comer uma frutinha que ele deixou aqui Tem umas frutinhas gostosas aqui, ó Tem sabor de mel, cara Os frutinhas que eles trouxeram aqui Sabor de raid, filho Ah, caralho Ah, mano Tem sabor de mel Tem sabor de mel, ô, Dio Ô, Dio Tem sabor de mel essa porra aqui Tá certo Mano Mano Ainda falei pro Nix, velho Vamos raidar os canais Os caras é gente boa Boa o caramba, mano O cara é gente boa Tá dentro da base dos outros, velho Porra Espero que o Nix não venha contra nós, né, mano Porque Tá ligado, né? Três insignia de Dodorrex E duas de aranha Nossa Aí sim, aí sim Metralha, sai de cima do meu gigante, metralha Eu tô em cima do seu? Ô, caramba Por isso que eu tô vendo que o meu O seu não tá saindo do lugar Porque tá pesado Eu falei, caramba Meu, eu peguei um peso aí, tá ligado? Deu um talento no peso Tá ligado? Mas galera, é o seguinte Com nós funciona assim Com nós não tem essa Então Se você gostou desse vídeo Aquele likezinho barato Pra ajudar a gente na divulgação Link do canal do Léo Na descrição E Léo Não tem nem o que falar, cara É isso aí, mano É isso aí, mano Ó o coelhinho Ó o coelhinho Ó que coisa linda Ó o demônio Pô, tem um cara aqui pra fora Aqui, ô Ô, Diô Peraí que eu já vou aí Tem um cara aqui pra fora Aqui, o cara bugou pra fora da casa É, o que eu tô preso aí Esse filho da puta Que corno Tem que fazer ele comer merda, velho Tem que levar ele lá pra baixo Fazer ele comer bosta Eu consigo arrastar o corpo dele, não Mas ele tá bugado pra fora, cara Não, ele não tá dentro da casa Você tá onde, Diô? É bom o Diô mexer Mas galera, é o seguinte Vou tá finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dois Giganto O grande aí, ó E branco E é nóis Valeu Metaia Gamer Com mais um vídeo pra vocês E Léo Diô É com vocês Falou Isso aí, mano Valeu Tamo junto E é nóis